E segue o mistério em torno do assassinato de um idoso no interior de Atalanta. Ele foi morto dentro de casa de forma brutal na sexta-feira e quem encontrou o corpo foi o filho. Antônio João Jeremias, de 72 anos, morava nesta casa. Era o último sítio da Estrada Geral da localidade de Santo Antônio, uma região cercada pela mata. O corpo dele foi encontrado pelo filho na noite de sexta-feira, caído na cozinha. Ele tinha sido degolado e, segundo familiares, havia várias perfurações pelo corpo, mas não se sabe ainda qual arma foi usada. Acredita-se que a pessoa que foi com a intenção de matar, entrou na casa por esta janela, que teve os vidros quebrados, e ficou esperando ele chegar da rua. Ele estava na frente da porta, caído. Com certeza, quando ele entrou, já abordaram ele. Abordaram e efetuaram as facadas e degolaram. O que chamou muito a atenção da família é que nenhum objeto de valor foi levado daqui, nem a caminhonete dele, avaliada em 100 mil reais. O veículo estava aberto, com a chave dentro, e foi deixado aqui. Não mexer em nada, em eletrodoméstico, televisão, essas coisas, nada. Então, isso, quem fez, fez bem feito, veio preparado para isso. O Luciano conta que o tio mantinha algumas propriedades e umas 10 casas de aluguel em Rio do Sul e Laurentino. Também tinha imóvel no litoral. Inclusive, na sexta-feira, passou o dia resolvendo questões de contratos com a imobiliária em Rio do Sul. E daí, logo após, eram umas 4, 4 e meia, ele passou lá em casa para pegar uns objetos dele, que era uma roçadeira, vaporizador de veneno, que o filho tinha deixado lá. Ele buscou para usar aqui na propriedade dele. Antônio Jeremias era viúvo e morava neste local há cerca de três anos. Tinha vindo de um outro sítio, em Laurentino. Há alguns meses, o idoso passou a viver sozinho. Depois que o filho se mudou para a casa do primo, o Luciano, no centro de Atalanta. A família agora tenta descobrir o que motivou o assassinato. É um mistério. Porque a gente aqui, todo mundo conhece todo mundo, né? É um município de 3.500 habitantes, mais ou menos. Então, aqui a gente sabe que ele não tinha risco de ninguém, né? Só se era de fora, né? Antônio deixou cinco filhos e foi sepultado no fim da tarde de sábado. Antônio Jeremias